Asas Asas servem para voar Para sonhar ou para planar Visitar, espeitar, espiar Mil casas do ar Asas não se vão cortar Asas são para combater Num lugar infinito Num vácuo para respirar o ar Asas são para proteger Te pintar, não te esquecer Visitar, te olhar Espreitar, te bem alto do ar E só quando quiseres pousar A paixão que te roíe É um amor que vês nascer Sem prazo e dado de acabar Não há leis para te prender Acontece o que acontecer Mas só quando quiseres pousar A paixão que te roíe É um amor que vês nascer Sem prazo e dado de acabar Não há leis para te prender Acontece o que acontecer Acontece o que acontecer Não há leis para te prender Acontece o que acontecer Não há leis para te prender Acontece o que acontecer Acontece o que acontecer Acontece o que acontecer